Não adianta nada o cara ir lá e projetar algo que ele acredita que seja o estado da arte, certo? É tudo lindo, a parada é legal, você tem vários padrões diferentes ali, cada coisa tem uma sequência, não tem como errar, porque se o cara herdar disso aqui, vai obrigar ele a fazer um monte de coisa. Então, beleza. Isso aí, me permite interromper, isso aí que tu tá falando é perfeito, assim. Você tá projetando arquitetura, você tá desenhando algo pra evitar que os outros façam errado ou pra resolver o problema que você tá sendo pago, né, assim? Exato, que você tá gerando, inclusive. E aí, o que que acontece? O cara fez, mas aí, beleza, o cara não tá envolvido, não tá comprometido com aquela entrega, as pessoas vão executar e é difícil, é complicado de entender. Tem um monte, por exemplo, o cara tá abstraindo um monte de coisa que é tudo muito abstrato, é tudo muito genérico. O software já é abstrato o suficiente. E aí, a gente vai deixar ele todo genérico porque ele é todo reutilizável. Tipo, existe até uma confusão no que é realmente o reutilizável. O que que você vai reutilizar? O que que você não pode repetir? Certo? Porque as pessoas acabam não repetindo estruturas que são negociais. Estrutura que é negocial é negocial, ou ela vai se repetir quantas vezes for necessário, porque são formas diferentes do negócio, né? Isso aí que tu falou é, na verdade, tu falou um monte de coisa aí que é, assim, que precisa ser marcada. Primeiro é a questão do monte de coisa, né? Ou seja, se ficou complexo. Aí a gente volta lá no Teorema Fundamental do Desenvolvimento de Software, que você resolve qualquer coisa com uma camada nova de indireção, menos o problema de ter muitas camadas de indireção, né? Ou seja, ah, eu vou acessar um banco. Pô, mas eu quero, eu não quero ficar dependente do banco. Eu vou, eu quero poder suportar dois bancos. Beleza. Eu generalizo ali a camada de acesso a banco. Ah, beleza. Poxa, mas aqui eu estou suportando o relacional. Pô, mas eu quero suportar o NoSQL, eu quero suportar a chave-valor. Beleza. Eu generalizo o acesso ao banco de dados. Pô, mas aqui eu tenho o banco local. Eu queria acessar serviço remoto, não sei o quê. Então, assim, o negócio não tem limite. E só que o impacto vem na hora de usar. O custo disso sempre aparece. Então, é importante... E é sempre alto. Exato. Se a gente montar os frameworks de negócio pensando em funcionalidade abstrata, inserir, persistir, pesquisar, coisas desse tipo, a gente vai cair nesse problema que o Douglas está falando, que a gente vai deixar a coisa complexa, porque a gente está pensando na feature e não no negócio. E aí, quando o negócio demandar repetição, o consumo da API de negócio, você não tem... Apoio. 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 Obrigado.